Voltei! Oi, gente! Bom, depois de muito tempo sem gravar nenhum vídeo, eu estou de volta. Muitas leituras depois. Até que eu li bastante coisa nesse tempo. Praticamente quadrinhos e Harry Potter. Acho que eu nunca falei aqui, ou se eu falei eu não me lembro. Eu nunca tinha lido Harry Potter na minha vida, eu comecei a ler. Eu estou no livro 2. Alto spoilers pela vida. É o inferno, porque quando você começa a ler uma coisa que já terminou há muitos e muitos anos, não ter spoilers é muito difícil. Ainda mais uma coisa que até hoje tem um fandom muito grande. E os sites como Buzzfeed postam 500 milhões de matérias sobre Harry Potter todos os dias. Então é difícil não ter spoilers, mas eu estou tentando. Bom, hoje eu vim falar sobre um quadrinho que foi lançado esse mês aqui no Brasil pela editora Nemo. Que é o Pílulas Azuz. Esse quadrinho foi escrito pelo Frederic Peters. Eu não sei como se pronuncia o nome dele. Ele é suíço. Então assim, não sei se tem a pronúncia Frederic. Enfim, whatever. Esse quadrinho é maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Bem desde antes deles lançarem o quadrinho no Brasil. Eu já estava super empolgada para ler. Eu vi a notícia que o quadrinho ia lançar no Brasil no início de julho. O quadrinho lançou no final de julho. E desde o início de julho eu estava super ansiosa. Ficava meio da Livraria Traversa. Tem uma Livraria Traversa do lado do meu trabalho. Eu ficava meio de lá sempre. Ver se já tinha chegado. Até que um dia realmente já tinha chegado. O Pílulas Azuzes trata de um tema que ainda é muito tabu na sociedade. Que é a AIDS. Ah, uma coisa que eu não falei. O quadrinho é um quadrinho autobiográfico. Então essa é a história do Frederic mesmo. A história se trata de um romance entre ele e uma mulher chamada Cathy. Também não sei como é a pronúncia correta. O quadrinho começa com vários momentos nos quais eles se encontram ao longo dos anos. Mas sem ter nada com o outro. Ele só achava uma pessoa interessante, mas de um dia não contato. Depois ele descobre que ela casou e tudo mais. Até que um dia ele encontra ela numa festa. Ela tinha se divorciado. Eles começam a conversar e eles meio que começam a sair um com o outro. Saí um com o outro. E ele faz um jantar para ela um dia. E durante esse jantar ela resolve falar. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu sou soropositiva. E ela tinha um filho. E o filho dela também era. Então foi meio que um choque para ele. E um mundo totalmente novo. Porque o mito que existe em cima da AIDS ainda é muito grande. As pessoas ainda tem muito preconceito. Obviamente não é que nem os anos 80. Mas ainda não é uma coisa que deixou de ser desmistificada pela sociedade. E o quadrinho trata muito disso. O quadrinho na verdade trata de morte. De amor. De relacionamento. De família. E dessa doença. Na verdade tudo isso sendo englobado por essa doença. Então o relacionamento deles começa com aqueles florentes. Só podemos trozar com camisinha. E o filho dela também tinha AIDS. Então em determinados momentos eles tinham que levar o garoto para o hospital. Ela tinha que dormir com ele no hospital. E ele cria um laço grande com o garoto. E ele se importa muito com o menino. E vê o garoto tomando várias pílulas por dia. E a criança não entende exatamente. Sabe que aquilo é para o bem dele. Mas... Às vezes não quer aceitar. Faz pirraça. Não quer tomar. Então aquela luta para conseguir dar aqueles remédios para o filho dela. É... A relação deles da primeira vez que a camisinha estoura. Que eles foram apavorados. Que... Ele fala que foi uma noite horrível. No dia seguinte eles foram no médico dela. Aí ele fez o exame. Viu que estava limpo. E todas as outras vezes que ele foi no médico de novo. Para ver se tinha contraído alguma coisa. Ah! Eu estou com uma ferida aqui na boca. Aconteceu não sei o que. Então essa paranoia de contrair a doença também. A questão de... Como passar isso para a família. Como as pessoas de fora entendem isso. Entendem que você aceitou estar em um relacionamento com uma pessoa que tem uma doença. Que não tem cura. E... A maneira como ele passa isso. É uma maneira muito... Ele passa de uma forma muito sensível. A história é muito bem contada. Eu gostei bastante. É... É muito legal. Que no final do livro. Que são... Cadê? Deixa eu procurar aqui. Treze anos depois. Né? Que ele conta o que aconteceu com a família. Treze anos depois. Ele entrevista o filho. Né? Que hoje já é um adolescente. Né? Quer dizer. Na época que ele escreveu. Já era um adolescente. Como foi. Como era para o filho na adolescência lidar com isso. É... Como era a relação dele com as meninas. Em namoro e tudo mais. E a relação dele com o pai. Que era uma relação distante. A relação dele com o padrasto. Né? Que era o Frederic. É... Eles tiveram uma filha. Ele e a Cathy. Em determinado momento. E é legal a filha contando. Ele pergunta para a filha. Ah. Como é que nós tivemos você. Como é que você foi gerada. E tudo mais. E ela contando a versão... A versão dela. Né? Que foi de... Nasceu muito tempo depois. Daquela história já está consolidada. E depois a visão da mãe. Da própria Cathy. E tudo mais. É... E a evolução. Dos remédios. Como ela é hoje. Eles explicam um pouco. Ele é bem didático. Ele... Explora bem essa questão da AIDS. Para... AIDS para leigos. Ele... Faz muito bem o romance. Faz muito bem a história de família. Faz muito bem o medo. É... Os questionamentos sobre a morte. O grande medo dele. Era perder essas pessoas. Né? Porque qualquer coisa que surgisse. Qualquer gripe. Já tinha que levar para o hospital. O filho, né? Que era uma criança. Era muito frágil. Então... Esse medo de perder aquelas pessoas. Por causa dessa doença. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O traço do quadrinho. É um quadrinho preto e branco. Tá? Tem uma parte do quadrinho que eu achei muito bonita. Eu... Eu... Eu cheguei a... A meio chorar em alguns momentos do quadrinho. Porque o quadrinho realmente é muito bonito. Essa parte do quadrinho que é a minha favorita. Do quadrinho todo. Que... É uma parte que a Cathy pergunta para ele por que ele ama ela. E é uma pergunta tão idiota. Porque na verdade é o tipo de pergunta que não tem resposta. É por que que você ama uma pessoa? Ou por que que você não ama uma pessoa? Não existe uma resposta fácil para essa pergunta. E todo esse diálogo que eles têm sobre o por que ele ama a Cathy é muito legal. Assim, os motivos que ele dá para gostar dela... Fogos. Todos os motivos que ele dá para gostar dela são... São motivos que ele poderia dar praticamente para qualquer pessoa. Quer dizer... É... São características que várias pessoas têm. Por que aquela pessoa é específico, né? E talvez... Nesse momento parece ser algo que ela se questiona. Talvez... Pela questão de tudo que eles... Passaram, né? Por que ela, sabe? Com tantas pessoas no mundo. Por que se envolver com ela? E a resposta... A resposta é que ele dá uma resposta bem grande. É simplesmente muito legal. Dá para ver bastante que ele gosta dela e que ele se importa com ela, né? Acho que se ele não gostasse, se não se importasse, ele não teria vivido essa história, ele não teria escrito esse quadrinho. Mas... Isso fica muito claro para o leitor. Então, eu recomendo esse quadrinho 110%. Eu acho que é uma história que as pessoas deveriam ler, porque é muito bem escrito. O desenho dele é bem legal. Eu gosto dos traços que ele faz, tá? São traços bem bacanas. E é uma história super legal. É... Eu li esse quadrinho. O quadrinho tem acho que 206 páginas. Deixa eu conferir. 206 páginas. Eu li em meia hora. Eu sentei na cama. E li. Quando eu fui ver... Ups! Acabou. E nessa... Eu fui lá perdendo o coração. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de ficar enrolando uma leitura. Quando eu estou gostando dela. Porque eu não quero que chegue no final nunca. Mas, ao mesmo tempo, dá aquela vontade de saber e... E o final, sabe? O que que acontece. É... Principalmente nessa história eu fiquei muito ansiosa para saber se alguma coisa acontecia com eles. Se eles viriam a falecer. Ou ela, ou o filho, por algum motivo. E... Eu fiquei surpresa, de uma maneira positiva, que a história teve um final feliz. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte aqui embaixo. Por favor, compartilha. Mostre pros amigos. É... Eu vou botar também aqui embaixo a página do Facebook. Instagram. Tá? Pra vocês continuarem me seguindo. Gente, obrigada por ter assistido o vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.